E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês Como limpar siri Esse aqui não é caranguejo É siri, tá vendo? Siri é da lama, esse aqui é da praia Não, caranguejo que é da lama Siri é da praia Ah é, vou falar o contrário Então gente, eu vou ensinar pra vocês Como limpar E no outro vídeo eu vou ensinar Como fazer Entendeu? O preparo Aqui eu vou mostrar pra vocês Como se limpa ele Eu, quando eu vou limpar ele E eu vou prepará-lo Eu não faço com essa parte aqui Porque essa parte fica sujeira Da cabeça dele e eu tenho nojo Então, o que mais nós aproveita Não tá aqui, né? Tá mais nas patas E uma parte daqui de dentro Que conforme eu for limpar Vocês vão ver, entendeu? Esse aqui, como ele é lindinho, eu vou deixar ele por último Olha o tamanho dele, as patonas Gigante Então vamos lá Deixa eu pegar esse aqui que eu já abri, ó Não, vou pegar um aqui Aqui vocês vão pegar Ó A parte de baixo dele Tem esse negócio aqui O caranguejo é a mesma A mesma sintonia Vocês vão puxar, tá vendo? Daqui, ó Ó o que vocês vão fazer Vai botar uma forcinha aí Mulherada, cuidado com a unha Ó, tá vendo? Sujeira Isso que eu tenho nojo Vocês vão tirar isso aqui Eu tenho um baldinho aqui preparado Só pra coisar, ó Isso aqui Sai Tá vendo? Ó Isso aqui do meio também sai Ó Isso aqui dentro tem carne Entendeu? Por isso que essa parte aqui eu não tô tirando Até porque isso aqui é duro Mas quebra Batei muito forte quebra, né pessoal? É... O que eu vou falar aí pra vocês Inscreva no canal Deixa seu like lá Pra ajudar nós Vai divulgando aí Pra sua família O pessoal que gosta de caranguejo aí Que eu sei que tem bastante gente Que gosta de caranguejo Muita gente tem nojo, né? Gosto é que nem cu Cada um tem o seu, né não? Eu mesmo Eu amo E numa parte eu acho até bom Que eles não gostam Ah, tem uma escovinha aqui Pra poder limpar bonitinho É... Numa parte eu acho até bom Porque sobra mais, né galera? Sobra mais aí pra quem gosta Caranguejo é muito bom O povo no saco tá perdendo Então, gente Isso aqui também, ó Pode tirar, entendeu? Porque não se come isso aqui não Tá parecendo uma aranha caranguejeira Mas tudo bem Vou dar uma pausa aqui e já volto Não? Então, pessoal Voltamos aí E... Agora eu levei um sotaque Eu falei não pro meu marido Mas não sei se sair no vídeo Se sair tudo bem, né? Ninguém é perfeito Tô aqui no outro com o sirizinho Limpando ele E... Eu até esqueci o que nós tava falando Porque chamaram aqui, né? Em casa Aí... Vamos dar uma pausa aí Então, gente É... Siri Eu prefiro mais siri do que caranguejo Por quê? Porque o siri ele não tem muita sujeira Ele é mais limpinho Entendeu? E... Não é tão complicado prepará-lo Agora caranguejo Faz aquele processo todo E... Mas... Qualquer dia desse Eu vou comprar O caranguejo E vou mostrar Aqui pra vocês verem Como se limpa Entendeu? Esse aqui é siri Ó Tô vendo? Nossa, eu tô uma paixão Por coisa do mar Uma paixão imensa Nem essa mesmo Eu amo Lagosta Camarão É... Como se diz? Gosto também de caranguejos Peixe Limpar peixe Nossa, eu tô uma paixão Tem gente que tem nojo Eu amo Se eu pudesse limpar todos os peixes que tem no mundo Eu limpava Daqui a pouco é tudo frescurento, né? Não sabe agradecer Se não tivesse Aí falava Ai, eu queria Mas como não tem Isso aqui tá sem uma patinha, ó Deixa eu uma patinha aqui perdida Aqui, ó Eu acho que é Não Não é só não Porque... Aí pesca Aí eles é, entendeu? Aí os bichinhos se engarrancham Tá vendo, gente? Não tem muito o que limpar Ele já vem limpinho Ó, esse aqui tá meio sujinho Porque esse aqui eu vou dar uma limpezinha boa nele, viu? Aqui eu só tô passando uma água Mas... Depois eu vou limpar ele direitinho Esse aqui já tá meio sujinho Tá vendo, galera? Tá meio sujinho ele Nossa Aí esse aqui não precisa muita agressividade Pra limpar Como... Como... Carangueja, entendeu? Porque o carangueja É aquele processo Lá todo No pano, né? Esse aqui não Não, não tem Esse aqui é... É de boa Tá vendo, galera? Era sujeira saindo Lembrando que... Esse aqui é só pra ensinar como preparar Vou deixar outro vídeo aí Como... Prepará-lo Entendeu? Isso aqui é só limpando Tem um... Um lugar ali em... Um lugar ali em... Em Taiaen Eu acho que o nome do lugar é Rio Preto Se não me engano É Rio Preto, né, amor? Acho que é Lá... É um... É um lugar bem grandão, né? Um marzão aberto Onde os barcos passam É um tipo em Santos Assim, um canteiro Onde ficam os barcos de pesca Gente, tem um rapaz lá Um senhor Que ele pega caranguejo Com uma facilidade Muito grande Ele... Ele pega caranguejo com... Com uma pecinha Que você joga na água Quando ele tá na sua mão Ele é fechado Mas quando... Aí você coloca lá um peixe Uma sarginha assim Aí quando... Coloca na água É... Ela abre E os caranguejos atacam E não precisa jogar longe Precisa jogar só... Ó, tão de estrujeira Meu Deus Não precisa jogar longe É só a pessoa pegar, ó E jogar... Assim, ó Pega a pessoa na água Assim mesmo Nossa, vem todo caranguejo Cada caranguejo bonito assim, sabe? Porque esses caranguejos aqui Eles são filhotinhos Mas tem uns caranguejos aí, ó Tipo esse Pensa na paixão que eu tô por esse caranguejo Eu não vejo a hora de preparar ele Logo comê-lo Eu acho que eu não sei, né? Não sei se todo mundo sabe também O tempo da desova Caranguejo Que não pode pescar na desova, né, gente? Eu já comprei muito peixe Tinha peixe que tinha ovo grande já Pronto pra ser dispensado Não pode, né? Que é a época de produção deles É que eu não entendo muito dessas coisas Mas por mim eu não deixaria pegar, não Tá vendo, isso aqui é carne Que eu arranquei um pedacinho daqui Tá meio sujinho, né? Mas não precisa Mas isso aqui é carne Faz parte disso aqui, ó Tá vendo? Ó O caranguejo, gente Essa partinha que eu tiro aqui Tem gente que só aperta assim Deixa eu pegar uma aqui Calma aí que eu já volto pra ter Ó O caranguejo tem gente que só dá uma apertadinha aqui, ó Tá vendo? Saiu o cocôzinho Vou fazer de novo Isso aqui vai ser um cocôzão Que eu tô medo do bicho Ó Viu? Vou dar uma claridade aqui Mas isso aqui não é... Aí, ó Tá vendo? Não tem segredo Só que eu Eu particularmente Eu, eu, eu Não Não gosto De fazer o caranguejo Com a Com a parte da Cabeça Uma vez eu fiz Aí ficou aquela mão de espuma Aquela coisa nojenta, sabe? Aí eu vi que era merda Porque Merda aí eu As tripas dele Ficaram tudo aqui, né, gente? Aí eu fiquei com nojo Aí eu Eu optei por tirar, né? É, é melhor fazer o caranguejo Eu ver ele inteirinho Ali tem gente que prefere assim Só que Eu mesma Prefiro comer o caranguejo Todo desmontado Do que comer as tripas dele Fezes com tudo Deus me ama na minha vida Não quero tomar nojo de caranguejo Depois eu vou Camarão é mais difícil Mas Depois eu vou ver Se eu Se eu conto o camarão E eu ensino a vocês a limpar também Porque tem gente que faz camarão No jeito errado E tem um jeito certo também De limpar camarão Dentro dele Tem uma Uma linhazinha Que é a linha de tripa E muita gente Come com aquilo Porque simplesmente Não Sabe limpar Olha Tudo que eu vou fazer Eu não sei fazer Eu corro pro YouTube, gente Vamos correr Porque tem muita gente Que sabe Tem um conhecimento E ajuda, né? É bom compartilhar Nosso conhecimento Porque quem não sabe Eu mesmo Pra mim poder Aprender a fazer caranguejo Foi no YouTube Entendeu, pessoal? Então, galera Eu tinha andado Uma pausinha aí Pro vídeo não ficar tão longo Tem gente que não gosta Ah, achei, ó A patinha Aqui Guarda Isso aí eu gosto Eu acho Baixa um pouco mais pra dizer Eu acho que é daqui, galera Não sei Se for assim Você é um pata contrário Então, gente Olha que bunda feia Credo Caranguejo Tem uma bundinha feia, bicho Ó, isso aqui tá Já é caranguejo velho, né? Já é mais sujinho Mas já tá mais pra Sirizão Galera, ela tá falando caranguejo Mas é siri, tá? Mas quem não fala caranguejo Não, é caranguejo Vai pegar um caranguejinho desse A única diferença é que Esse aqui é da praia É caranguejo É caranguejo Mas fala que é caranguejo também Eu não falo que é siri Porque é o nome certo, né? Mas é caranguejo É da família do caranguejo De fato é Não deixa de ser Então Eu já expliquei isso aí Quando eu vejo um caranguejo Eu lembro do desenho Do Bob Esponja Do siriguilho Olha, isso aqui é tudo Que ele come, ó Tá vendo? O olhinho dele Ai, se eu pudesse criar um desse Eu criava Nossa, cheira A bunda desse aqui é mais duro, hein? Mais merda Olha que bunda feia, gente Meu Deus Cabeluda É Caranguejo da bunda cabeluda Não sei porque Ele tem perna aqui na bunda, né, gente? Olha que horror Vou deixar assim Parece que é um bicho, ó Parece que é uma barata gigante, né? É verdade Olha Nossa Ovo Cheio de ovinho Cheio de ovinho Tá vendo, galera? Por isso Por isso que eu tô falando que tinha que ter o tempo certo Cheio de ovinho Oh, meu Deus Um lugar aí Que eu não sei onde que é Mas eu já ouvi falar Que quando Quando é no tempo desses negócios aqui Eles não deixam pescar No piracema É, no piracema Eles não deixam pescar Porque esse caranguejo aqui Foi ver de pesca, viu, gente? Não foi pegar assim, não Foi de pesca Não pode, né? Porque como que vai produzir mais? Tem gente que não liga, né? Pois eu ligo Quero ver o caranguejo entrar em extinção Como não vai comer mais caranguejo Essa aqui é outra fêmea É Ó, gente Aquele jeito que eu tava falando Que o pessoal Ai, essa aqui eu já tirei Nossa, me juro Tá vendo? Ó Carangueja Siria Nem é um nome assim Siria Eu acho que ele não tem É unissex o nome, né? Como pra mulher Pra fêmea e pra macho É, se ele é macho Ou se ele é fêmea Ai Cara, eu vou ser inteiro Isso é o meu Porra, de tamanho Deixa eu fechar essa torneira Porque a água do mundo também tá acabando Faz isso debaixo da água Não, calma Não tô Não sai não Aliás, já é a marca dele A fêmea tem a bunda Embaixo larga É, já percebi isso mesmo É largo E o macho ele é É fino Aqui tem uns caranguejos congelados Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Eu acho que o macho O macho é a pontuda aqui, ó É Calma aí Deixa eu mostrar Esse é o macho Tá vendo? Um macho É tipo uma coisa de agulha A fêmea É larga É verdade Não tinha percebido isso não Mô, você inteligente Encara Dá uma pausa aí, por favor Então, galera Eu dei um pausa aí Pra poder tirar uma foto dele aqui Carangueja Fêmea Mais duro Pra tirar, ó Mais ovo Isso é uma pena, viu? Mas não foi eu que pesquei Então não posso fazer nada A única coisa que eu posso fazer Agora é pra essa carangueja Comê-la Nossa, que casca gigante Que ela tem Como sempre Meu marido é muito esperto Ele sempre percebe as coisas, né? Eu mesmo não tinha percebido isso Tá vendo, gente? Isso aqui, ó Tudo é bagaça Aí tem gente que vai fazer o caranguejo Faz tudo o caranguejo inteiro Só que a pessoa come Ainda tem pessoa que ainda toma o caldo Eu não tomo o caldo, não Eu faço o caldo Mais Não, do jeito que eu faço aqui Tudo bem, né? Mas o Eu faço mais o caldo Pra Pra o Tempero Penetrar nele, né? Então, galera É uma pena, né? Infelizmente Esse é o país que não esveve O povo não respeita A desolga É a mesma coisa De uma mulher Acabar de Não É a mesma coisa De pegar e matar Uma mulher grávida É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Fica com Deus aí. Agradece pela atenção.